Oi, eu sou a Mariana Veigado com a faca e o queijo na mão e esse vídeo é um vídeo super especial. Primeiro porque é para comemorar os 10 mil inscritos no canal e segundo porque é uma receita que muita gente vinha pedindo desde que o canal nasceu há exatamente um ano, mas eu sentia que eu precisava ainda estudar um pouco mais sobre queijos para conseguir chegar a essa receita. Eu estou falando do queijo tipo Serra da Canastra e por que eu insisto tanto que é o queijo tipo Serra da Canastra. Daqui a pouquinho no vídeo eu vou explicar, mas eu queria muito mostrar ele como ficou, faz um mês que ele ficou maturando. Assiste o vídeo, eu explico bastante por que é tipo Serra da Canastra, explico um pouco de teoria dos queijos, mas dou a receita também. Se você é produtor de verdade de queijo da Serra da Canastra, divulga seu material aqui nos comentários, o espaço é de vocês. Se vocês quiserem comentar alguma forma diferente de como fazer o queijo, comenta aqui também, porque a ideia é espalhar para o mundo, porque a gente tem gente que assiste do mundo inteiro essas maravilhas nossos queijos brasileiros. Então assiste aí que depois eu vou abrir e contar como ficou. Bom, antes da gente começar a receita, eu juro que eu vou ser o mais rápido possível, mas eu preciso explicar algumas coisas teóricas desse queijo para ele dar certo e para todo mundo entender o que está fazendo. Vamos lá, o primeiro passo, uma das coisas mais importantes é que esse queijo que eu estou fazendo é um queijo tipo queijo canastra. Por quê? Por quê? Só pode ser um queijo canastra o queijo que é feito na Serra da Canastra em Minas Gerais. Mas, infelizmente, eu não estou lá, eu estou um pouquinho longe, então isso aqui vai ser um queijo tipo canastra. Esse é o primeiro ponto interessante para se falar. Segundo, o queijo canastra, o original, ele é feito com o leite cru. Eu também vou fazer com o leite cru aqui, mas você pode fazer com o leite cru ou o leite pasteurizado. Qual que é a diferença? O leite cru é aquele que acabou de sair da vaca, o leite pasteurizado é aquele de saquinho ou de garrafinha do mercado, aquele que fica na geladeira. O queijo de caixinha não rola, o leite de caixinha não rola, não vira queijo e não dá certo. Então, você tem essas duas opções, o leite cru e o leite pasteurizado. O cru, ele se aproxima mais ao resultado original do queijo da Serra da Canastra. O meu queijo aqui com o leite cru não vai ser igual ao leite da Serra da Canastra. Por quê? Porque cada vaca se alimenta num pasto diferente que tem um bioma diferente à alimentação, o tipo de grama, as bactérias ao redor, as bactérias ao redor do momento da ordem, enquanto eu estou fazendo, durante a maturação. Então, é uma diferença sutil, mas existe. Então, por isso também que alguns queijos, vinhos e outros produtos, a gente insiste tanto em localidades específicas, porque você não consegue reproduzir esse sabor, esse aroma da localidade original. Mas a gente vai fazer o máximo possível para chegar o mais perto possível de tudo isso. Então, dito isso, vamos lá. Para fazer esse queijo, então, eu estou usando 5 litros de leite, coalho, a quantidade do coalho vai depender da orientação do seu fabricante, porque tem todos os tipos de coalho. Tem coalho líquido, em tablete, esse meu aqui é em pó. Se você estiver usando o leite pasteurizado, você precisa também colocar cloreto de cálcio, porque senão você corre grandes riscos do seu coalho não formar. Eu tenho vários vídeos falando disso, eu vou colocar um link aqui. E você vai precisar também colocar uma cultura de bactérias nesse leite. Eu vou usar aqui cultura mesofílica, que é a cultura mais coringa que se tem, é uma das mais comuns que a gente tem quando a gente faz queijo, que é a cultura, são as bactérias que elas são estimuladas na temperatura de 35 graus, que é a temperatura que eu preciso para esse queijo. Só que tem vários tipos de cultura mesofílica. Isso eu vou fazendo um vídeo explicando mais exatamente, mas tem culturas que produzem mais gás, tem culturas que não produzem gás, tem culturas que produzem um pouco de sabor, geralmente um sabor amanteigado ou um sabor ácido. São pequenas sutilezas, mas que com o tempo quando você vai fazendo mais queijo e você quiser ter umas variações, ou você quiser chegar a um efeito específico, você começa a escolher um pouco mais as culturas que você vai escolher. Para a cultura, para fazer o queijo meia cura e o queijo canastra, na verdade o queijo canastra ele é feito como um queijo meia cura. Eu só vou mostrar algumas peculiaridades. Mesmo para o queijo meia cura tem alguns passos que variam um pouco de produtor para produtor. Então eu até tenho uma receita de meia cura aqui no canal, mas esse aqui é um pouco diferente porque eu, para o queijo tipo canastra, eu busquei algumas técnicas de manejo e ingredientes que mais se assemelham ao que o pessoal usa geralmente na serra da canastra. Então, a questão da bactéria, a ricanata, que é uma parceira do canal, tem um fermento para queijo meia cura, que é o fermento que mais se aproxima das características que a gente quer para o resultado do queijo da serra da canastra. Então, se você não tem uma cultura mesofílica, ou se você quer uma cultura mesofílica que mais se aproxime ao resultado da serra da canastra, eu sugiro você entrar no site da ricanata e comprar a cultura para queijo meia cura. E se você usar o cupom de desconto no checkout, Mariana Veiga, você ganha ainda 5% de desconto em toda compra, acima de R$100. Esse aqui não é o fermento da ricanata, quem não sabe, eu não moro no Brasil, mas eu ainda vou comprar os meus fermentos da ricanata. Mas esse aqui é um fermento, ele até produz um pouco de gás, não é o fermento ideal, mas a ideia aqui do canal é possibilitar que as pessoas façam queijo com o mínimo de mobilização e com o que tem. Então, está ficando meio longa essa introdução, mas é que é importante para todo mundo entender como fazer e como buscar alternativas com o que você tem. Então, eu vou usar aqui, para 5 litros de leite, 1 oitavo de colher de chá de cultura mesofílica. Até da ricanata ele vende mais fracionado para tamanhos menores, mas esse meu pacote aqui é para 400 litros, assim, tipo 100, 200 litros. Então, a gente precisa sempre fracionar assim. Se você não tem as colherzinhas que medem em medidas menores, tipo 1 oitavo, eu tenho aqui no canal um vídeo com uma gambiarra, gabarito, mostrando como que faz aqui para medir tudo isso. Então, fica tranquilo que isso também dá para fazer. Tradicionalmente, na Serra da Canastra, eles não usam a cultura mesofílica assim, em pozinho. Eles usam o tal do pingo. O que é o pingo? O pingo é o soro do leite do dia anterior. Então, se você faz queijo, o soro que solta, você guarda, e no dia seguinte você usa, então, para 5 litros de leite, você usa 30 ml de pingo nessa receita. Tem que ser o leite, então, do dia anterior, e esse pingo é o soro já rico em bactérias que se desenvolveram, porque a gente vai colocar a bactéria aqui, elas vão se desenvolver tanto na massa quanto no soro. O soro que vai sobrar, você guarda e usa no dia seguinte. Esse é o famoso pingo. E o pingo da Serra da Canastra tem as bactérias específicas de lá que dão o sabor característico do queijo da Canastra. Então, como a gente aqui não tem pingo, não tem bactérias da Serra da Canastra, a gente caça com gato usando a cultura mesofílica. O primeiro passo é aquecer esses 5 litros de leite a 35 graus. Aqueceu, agora é a hora de colocar ou o pingo ou a cultura mesofílica. E se você estiver usando o leite pasteurizado, é a hora agora também de você colocar o cloreto de cálcio. A quantidade de cloreto de cálcio você precisa ver na embalagem, porque também tem pó, tem líquido, vai variar de acordo com o fabricante. Então, você precisa ver o que a embalagem manda. Para colocar a cultura, como ela é em pózinho assim, a gente faz o seguinte, a gente salpica ela. Só que se eu mexer agora, ela vai empelotar. Então, eu dou uns 2 minutos para ela hidratar e eu mexo. E depois que eu mexer, eu vou deixar tudo isso aqui descansando para ativar essas culturas e elas começarem a se reproduzir por meia hora. Agora, eu vou colocar o coalho e vou mexer o meu em pó, então, de luz, em água. E vou mexer por 30 segundos. E vou deixar quietinho por uma hora. Deu uma hora e o coalho formou sortinho. Como que eu sei? Quando eu coloco uma lâmina e ela sai limpa. Então, agora eu posso partir para a fase de cortar em quadradinhos. Esse queijo, como eu vou expelir bem o soro dele, quanto menor o quadradinho, melhor ele vai expelir o soro. Então, eu sei que é difícil porque ele fica sambando aqui na panela. Tem um negócio que chama lira, que é uns arames que cortam o queijo também na horizontal. Seria o ideal, mas quem tem lira nesse mundo, né? Que não seja indústria. Mas a gente tenta, então, cortar o menor possível. E eu vou mostrar um truque daqui a pouco, quando acabar. Tem gente que pega a lâmina, que pode ser uma faca, isso aqui é um negócio de confeitar bolo, e faz uns cortes assim. Para ir até o fundo e tentar cortar melhor. Ajuda, mas não resolve. O que tem mais, gente, que faz também é pegar esse fuê, que é aquele negócio de bater clara em neve, e aí você vai finalmente arrumar uma utilidade para isso, porque eu odeio usar isso aqui na cozinha. Tem gente que quebra a massa também com o fuê. Tá vendo? Quem acompanha o canal vai lembrar de como esse queijo sai quando a gente corta só em quadradinhos. Então, eu não tô batendo, eu não tô fazendo nada. Eu só tô usando esse arame da estrutura dele pra cortar um pouco melhor. Cortei. Eu vou deixar ele descansando por cinco minutos, e aí sim a gente vai mexer. Enquanto vai dando tempo aqui, eu quero mostrar, eu preciso também de um pano pra queijo, porque eu vou, daqui a pouco, espremer bem a massa pra soltar bem o soro. Tem vários tipos de pano que você pode usar. Esse aqui é uma fralda, que eu uso só pra isso, é óbvio. Tem um tal de tecido Volta ao Mundo, que é um tecido também que se usa bastante pra queijo. Tem o tal do voal. Mas o importante é que você tenha um tecido, ó, que tenha uma trama não muito larga, pra gente conseguir espremer a massa, e saia só o soro e a massa fique nele. Tudo que eu faço, eu fervo muito bem. Então eu dou preferência pra utensílios de inox, e tudo antes de eu começar a fazer, eu coloco na panela com água fervendo, e deixo pelo menos por baixo uns cinco minutos na água fervendo. Isso ajuda a evitar a contaminação do queijo. Tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre higiene no queijo. Então agora eu vou... E agora é que vai ser de umas outras manobras aqui na receita. Enquanto isso, eu vou deixar fervendo esse paninho aqui, pra ele estar pronto quando precisar. Passaram cinco minutos de descanso, e enquanto meu paninho ferve aqui do lado, eu vou começar a mexer isso aqui. E vou mexer por quinze minutos. Se enquanto eu estiver mexendo, eu perceber que tem uns pedaços que escaparam aqui do corte, eu venho com uma faca, com uma espátula, e dou uma cortada a mais. O importante é mexer com carinho, sem muita violência, e ter paciência nesses quinze minutos. Mexer é importante, porque vai ajudar a liberar o soro. É a primeira fase dessa nossa missão de tirar o soro e secar tudo isso aqui. Se eu deixo o queijo muito úmido, por exemplo, nas receitas do queijo minas frescal, é um queijo que não dura muito. Então ele fica mais molinho, mais úmido, mas ele não aguenta ser maturado. Agora tem várias formas da gente passar isso aqui pro pano. A que eu achei mais fácil foi pegar esse escorredor de macarrão, forrar com o pano, e colocar aqui dentro da pia pra fazer menos sujeira, mas eu já vi gente que faz até no balcão mesmo, mas assim eu acho que aqui vai fazer menos sujeira. E aí eu preciso passar toda essa massa que tá na panela pra cá. Se você tiver alguma forma de guardar esse soro, você dá pra fazer várias coisas boas com esse soro também. Dá pra fazer ricota, dá pra fazer um parente do doce de leite que é delicioso. Tem tudo receita aqui no canal. Agora eu vou tirar relógio, anel. E vou aplicar toda a minha força de frango nessa massa aqui. Não precisa ser muito violento, mas a ideia é expelir o máximo de soro que a gente conseguir. Pronto. Parou de sair tudo aquilo. Vou dar mais uma mexidinha pra ver se tem algum outro ponto com mais umidade. Não pode apertar com muita força, porque também o queixo pode sair pelo buraco do pano, né? Por mais que o buraco seja fundido. Então também é sem muita violência. Pronto. Agora a gente vai passar isso aqui pra forma. E agora eu passo essa massa aqui pra forma. Ó, tá vendo? Já vai dar pra ter uma boa noção do tamanho final do queijo. É um queijo pequeno, afinal a gente tá usando 5 litros. E aí a gente põe ele na forma pra pegar o formato. Agora eu já posso colocar sal nessa parte aqui de cima dele. Agora eu vou salgar o queijo, tá? Primeiro começando pela parte de cima que tá aqui na forma. Qual que é a conta? Pra essa receita aqui de 5 litros eu vou usar duas colheres de sal de queijo. Duas colheres de chá, tá? Eu tô usando isso aqui grande, mas então é mais ou menos essa quantidade aqui. Eu tô usando sal grosso, mas você pode ver que o meu sal o cristal dele não é tão grosso. É o melhor tamanho, porque se ele é muito fino ele penetra muito fácil, fica muito salgado. E se for muito grosso ele corre o risco de não penetrar muito bem também e ficar concentrado em alguns pontos. Então eu vou usar isso aqui e vou passar bem aqui na superfície. O sal, ele é importante porque além de dar o sabor do queijo ele protege o queijo de bolor e tudo mais. Então agora eu vou deixar ele assim por 6 horas. Se passaram 6 horas, agora eu vou virar esse queijo. aqui o bonitinho o formato dele. Vou colocar uma colher de chá em cima. já é de noitão, eu vou deixar ele até amanhã cedo absorvendo todo esse sal na forma. Então amanheceu, eu tirei da forma, passei rapidinho na água para tirar o excesso de sal e agora eu vou deixar na tábua, tem gente que deixa na tábua de madeira, eu não tenho, mas eu vou deixar na tábua por pelo menos 15 dias. Já é o mínimo para maturar o queijo da canastra, mas você pode deixar por até um mês. Todo dia tem que virar e isso é muito importante porque assim você garante uma umidade uniforme e a cura certinho. Faz 15 dias já dá para comer. O de serra da canastra, assim como meia cura, ele pode ser consumido entre 15 dias e um mês. Eu vou deixar um mês porque eu quero um sabor mais apurado e um queijo mais firme porque eu também quero fazer pão de queijo com ele. A partir de agora eu posso virar uma vez por semana, mas a cada uns dois dias dá uma olhada se está tudo bem, se não está pegando bolor, se ele está feliz aí. Então um mês depois é a hora de abrir e experimentar esse queijo maravilhoso. Ele maturou super bem, eu acho que a salga na superfície ajudou bastante a proteger ele, ele não pegou contaminação nenhuma. A única coisa que eu faria diferente é que eu, como eu sou muito fracote, eu estava achando que eu nunca ia espremer demais o queijo na hora de tirar o soro. E eu espremi demais sim. Quando eu estava colocando na forma eu já percebi que ele já estava assim com esses, com essas rugas nele, mas eu tinha esperança de que nos primeiros dias dele depois saindo da forma ele pegaria o formato de novo. Não pegou, então da próxima eu vou tirar menos o soro, sei lá, dar umas duas, três espremidas a menos, porque eu achava que eu nunca ia conseguir espremer demais um queijo e a prova aqui é que eu espremi. Mas não tem problema, tem muita gente que com alguns queijos e principalmente do canastra, passa a faca na borda para deixar essa lateral mais arredondada, mais suave. É questão de gosto até onde eu sei, para deixar o queijo com uma carinha assim mais apresentável, mas eu gosto muito de deixar os meus queijos crescerem livres para ver o que que eles, como eles viram, o que que eles podem fazer. Então, eu percebi que estava, não chega a ser trincado porque não é que ele perdeu uma idade que é um erro que pode acontecer com queijo. Ele só perdeu umidade demais antes de ir para a forma. Então, enfim, eu deixei porque eu queria ele crescendo ao natural. Quem não viu os shorts aqui do canal, eu comprei um lápis super legal que é para escrever em queijo e em carne e agora esses queijos com a casca seca, assim, eu tenho colocado a data para não me perder nunca mais. Mas chega de falar e vamos comer o queijo que é para isso que a gente está aqui, né? Vamos lá. Lindo. Essas olhaduras são perfeitas, são ótimas. Tradicionalmente, o queijo da Serra da Canastra ele tem zero ou quase nada de olhadura. Essas olhaduras são por conta da minha cultura mesofílica. Eu comentei enquanto eu estava fazendo que ela produz. Olhadura de contaminação é completamente diferente. Ele fez a casca seca. A casca não está dura, não é aquela casca que a gente sofre para cortar. Ele está no ponto que eu preciso para, por exemplo, fazer meu pão de queijo que tem receita no canal também. Está vendo? Está super fácil de cortar. A casca está um pouco mais resistente, mas também ficou maturando por um mês. e agora a gente vem naquele momento dolorido que é experimentar. Ah, deixa eu cheirar antes, né? Ai, gente, é um cheiro de Brasil, assim, um cheiro muito gostoso, assim, sabe? De café com papo bom com gente legal ao redor. E o sabor? É muito bom. O processo de fazer é muito parecido com o Meia Cura, como eu disse. Conta muito as bactérias e tudo que está em volta, tipicamente, da Serra da Canastra. Então, isso aqui nunca vai ser igual ao queijo da Serra da Canastra. Mas é um sabor, gente, muito gostoso. Para fazer o pão de queijo é maravilhoso. E eu já tinha feito uma receita do Meia Cura que eu falava, eu comparava abrir ele com 15 dias ou com um mês. Eu reforço o que eu disse lá naquele outro vídeo. Com um mês de maturação, ele fica com um sabor muito mais apurado porque todas as bactérias, leveduras, todos os micro-organismos dentro desse queijo, eles tiveram mais tempo para se desenvolver. Então, com tudo isso acontecendo, com calma, com carinho, ele fica com um sabor muito mais desenvolvido. Por isso que os queijos maturados por mais tempo e geralmente eles são um pouco mais duros ou muito mais duros, eles têm um sabor mais especial porque cada grupo de micro-organismos vai se desenvolvendo de uma forma diferente. E assim a gente sente, maturando por mais tempo a gente sente muito mais o sabor delicioso desses queijos. Mas com 15 dias também fica uma delícia. Ele já está numa firmeza que dá super para lá. para lá, então eu vou fazer meu delicioso pão de queijo com ele, mas eu também vou comer puro porque ele está muito bom. Dá para deixar maturando por mais tempo, ele deixa de ser um queijo meia cura, ele passa a ser um queijo curado, já sai um pouco das características do queijo da Serra da Canastra, mas mesmo assim eu tenho certeza que seria um queijo maravilhoso e interessante. Mas esse aqui eu vou comer porque é muito difícil segurar e está muito bom para esperar mais. Ah, eu esqueci de mostrar quanto ficou pesando. Depois de 5 litros de leite, tirando aquele pedacinho que eu e o Pederneiras comemos, deu 400, vai uns 430 gramas talvez. Então é isso, eu queria muito agradecer aos 10 mil seguidores da página. Hoje a gente é o maior canal no YouTube sobre queijos em língua portuguesa. É muito legal e isso só aconteceu por conta do envolvimento de todo mundo. Então se você ainda não segue, por favor, segue a gente porque dá uma força incrível. Dê o seu joinha nesse vídeo se você gostou. Se você é produtor de queijo canastra e quer divulgar o seu queijo aqui, pode divulgar. Se você quer comentar alguma coisa do processo, comenta aqui para a gente aprender juntos. E é isso aí, vamos todo mundo seguir fazer queijo porque faz todo mundo feliz. Um beijo, um queijo.